Olá estudantes da segunda série. Neste vídeo vamos falar sobre conto. Você já leu um conto? Conhece contos? Vamos ver aqui um trecho de um conto compreensivamente localizando o que? As informações explícitas que estão no texto. Também vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão e identificar os elementos que constroem essa narrativa. Vamos lá então para nossa aula? O conto é uma narrativa curta. Será que é curta? Você acha que um conto é maior ou menor que um romance? Sim, o conto é menor que um romance. Você já ouviu falar da escritora Lígia Fagundes Teles? Nessa aula nós vamos analisar um conto da Lígia. Nessa aula também a gente vai ver um trechinho desse conto que fala de um momento específico na vida da gente, de uma situação muito bacana abordada pela autora. Convido vocês a fazerem leitura comigo. Natal na barca. Lígia Fagundes Teles. Não quero nem devo lembrar aqui porque me encontrava naquela barca. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva e que me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas quatro passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante. Um velho, uma mulher com uma criança e eu. O velho, um bêbado esfarrapado. Deitara-se de comprido no banco, dirigira palavras amenas a um vizinho invisível e agora dormia. A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-lhe o aspecto de uma figura antiga. Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca, mas já devíamos estar quase no fim da viagem e até aquele instante não me ocorrera dizer-lhe qualquer palavra. Nem combinava mesmo com uma barca tão despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um diálogo. Vamos agora para o nosso primeiro quiz. Será que você consegue resolver essa questão? Releia o trecho. Não quero nem devo lembrar aqui por ou por que me encontrava naquela barca. Só sei que em redor tudo era silêncio e trevo. E Mickey me sentia bem naquela solidão. Qual é o gênero desse texto? Você consegue identificar? Será uma notícia, uma carta, um conto ou uma crônica? Que opção você vai marcar? Eu vou dar um tempinho para você fazer e volto a seguir. Eu vou dar um tempinho para você. Conseguiram achar a opção correta? Vamos ver o gabarito? Então, qual é o gênero desse texto? É o gênero conto. Por que ele não é uma notícia? Porque ele não fala sobre um fato. Por que ele não é uma carta? Porque ele não é uma coisa discorrendo sobre você, sua vida, contando para os parentes. Por que ele não é uma crônica? Porque a diferença de crônica para conto é justamente que a crônica é curtinha, tem a ver com os jornais e ela fala de um fato cotidiano. O conto é mais curto que o romance. Porém, ele tem um clímax e ele tem um desfecho. Então, ele também vai ter os personagens, o espaço, o tempo. Combinado assim? Vamos para o próximo? Estávamos sós. E o melhor ainda não era fazer nada. Não dizer nada. Apenas olhar o sulco negro que a embarcação ia fazendo no rio. Debrucei-me na grade de madeira carcomida. Acendi um cigarro. Ali estávamos os quatro silenciosos como mortos num antigo barco de mortos, deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos. E era Natal. Atividade 1, eu convido vocês a pensarem um pouquinho sobre isso. Olha o trechinho. Olha esse trecho grifado. Num antigo barco de mortos. Qual que é o efeito de sentido produzido com essa descrição? Mais especificamente, o que se pode dizer desse efeito? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e volto a seguir. Música 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 Vamos ao gabarito, então? Vamos entender o que significa essa expressão grifada? Num antigo barco de mortos, deslizavam na escuridão. Qual é o efeito de sentido produzido com essa descrição? Mais especificamente. Então, o efeito é um efeito do quê? De comparação, né? Como, ó, como mortos num antigo barco de mortos. E ocorre também um recurso chamado intertextualidade. A intertextualidade aqui é em relação com o barco de Caronte, o barco dos mortos, lá da mitologia grega. Ok? Continuando a nossa aula, nós temos a continuação da leitura. Vamos observar aqui. A caixa de fósforo escapou-me das mãos e quase resbalou para o rio. Agachei-me para apanhá-la, sentindo então alguns respingos no rosto. Inclinei-me mais até mergulhar as pontas dos dedos na água. Tão gelada, estranhei, enxugando a mão. Mas de manhã é quente. Voltei-me para a mulher que embalava a criança e me observava com um meio sorriso. Sentei-me no banco ao seu lado. Tinha belos olhos claros, extraordinariamente brilhantes. Reparei que suas roupas, pobres, roupas puídas, tinham muito caráter revestidas de uma certa dignidade. De manhã esse rio é quente, insistiu ela me encarando. Quente? Quente e verde. Tão verde que a primeira vez que lavei nele uma peça de roupa, pensei que a roupa fosse sair esverdeada. É a primeira vez que vem por essas bandas? Desviei o olhar para o chão de largas tábuas gastas e respondi com uma outra pergunta. Mas a senhora mora aqui perto? Em Lucena. Já tomei esta barca não sei quantas vezes, mas não esperava que justamente hoje... A criança agitou, se chorar me engano. A mulher apertou-a mais contra o peito, cobriu-lhe a cabeça com o chale e pôs-se a ninala com um brando movimento de cadeira de balanço. Suas mãos destacavam-se exaltadas sobre o chale preto, mas o rosto era sireno. Seu filho? É, está doente. Vou ao especialista. O farmacêutico de Lucena achou que eu devia ver um médico hoje mesmo. Ainda ontem ele estava bem, mas piorou de repente. Uma febre, só a febre. Mas Deus não vai me abandonar. É o caçula? Levantou a cabeça com energia. O queixo agudo era altivo, mas o olhar tinha expressão doce. É o único. O meu primeiro morreu ano passado. Subiu no muro, estava brincando de mágico, quando de repente avisou. Vou voar. E atirou-se. Tinha pouco mais de quatro anos. Na atividade dois, eu convido vocês a relerem este fragmento que está aqui. Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca, mas já devíamos estar quase no fim da viagem e até aquele instante não me ocorrera dizer-lhe qualquer palavra. Nem combinava mesmo com uma barca tão despojada, tão sem artifícios, a ossozidade de um diálogo. Como ele descreve a barca? A gente está observando aqui que a gente tem um narrador personagem. E ele quer trazer o leitor para dentro dessa narrativa. Com essas descrições muito vívidas, muito presentes. Então agora eu peço que você releia este trechinho aqui para você poder responder. Eu vou te dar um tempinho e volto daqui a pouco. Eu vou te dar um tempinho. 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 E aí pessoal, conseguiram resolver a questão? Vamos observar aqui qual é a resposta? Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca, mas já devíamos estar quase no fim da viagem e até aquele instante não me ocorrera dizer-lhe qualquer palavra. Nem combinava mesmo com uma barca tão despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um diálogo. A pergunta é, como ele descreve a barca? Embarcação desconfortável, tosca, despojada, sem artifícios. Então esse narrador personagem quer que você tenha a exata dimensão da barca que ele estava. Por isso ele dá essa descrição tão detalhada. Na atividade 3, eu tenho um outro convite de descrição para você. Vamos observar agora, turma, como era o rio? Olha a questão. Sentindo então alguns respingos no rosto, inclinei-me mais até mergulhar as pontas dos dedos na água. Tão gelada, estranhei enxugando a mão. Mas de manhã é quente. De manhã esse rio é quente, insistiu ela me encarando. Quente, quente e verde. Como o narrador descreve esse rio? Vou dar um tempinho para você pensar sobre isso e eu volto daqui a pouquinho. Tchau. 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 Então, conseguiram pensar um pouquinho sobre a questão? Já chegaram a uma conclusão? Vamos reler aqui. Sentindo então alguns respingos no rosto, inclinei-me mais até mergulhar as pontas dos dedos na água. Tão gelada, estranhei enxugando a mão. Mas de manhã é quente, de manhã esse rio é quente, insistiu ela me encarando. Quente? Quente e verde. Como o narrador descreve o rio? O narrador, o narrador personagem está contando a história. Então o narrador diz que a água era muito gelada. Mas a outra personagem do conto, a mulher, o que ela afirma? Ela afirma que o rio pela manhã era verde e quente. Então veja que tem uma diferença entre como o narrador descreve e como a personagem descreve. Tá ok? Vamos agora, turminha, para a atividade número 4. Eu convido vocês a observarem atentamente esse texto para que a gente perceba como o narrador descreve a mulher. A professora vai ler com vocês. Voltei-me para a mulher que embalava a criança e me observava com um meio sorriso. Sentei-me no barco ao seu lado. Tinha belos olhos claros, extraordinariamente brilhantes. Reparei que suas roupas, pobres roupas puídas, tinham muito caráter, revestidas de uma certa dignidade. Levantou a cabeça com energia. O queixo agudo era altivo, mas o olhar tinha a expressão doce. Eu quero falar para vocês o significado da palavrinha puída. Puída é gasta, rasgadinha, tá? Então é importante saber o significado dessa palavrinha para você entender aqui como o narrador descreve a mulher. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem sobre isso e daqui a pouco a gente volta a conferir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já descobrimos, então? Como o narrador descreve a mulher? Você conseguiu perceber a descrição? Vamos ao gabarito. Tinha belos olhos claros, extremamente brilhantes. Usava roupas pobres e puídas. A professora falou o significado de puídas, que eram rasgadas, desgastadas. rosto sereno. O que é o rosto sereno? O rosto sereno. O rosto sereno é um rostinho tranquilo, queixo agudo, aquele mais proeminente. E expressão doce. E expressão doce, carinhosa. quer que você entre no que ele está descreve a mulher. Quer que você entre no que ele está descrevendo, né? Por isso ele dá tantos detalhes assim sobre a mulher. Agora, gente. Olha aqui. A professora pôs uma imagem da Lígia Fagundes Teles. Que bacana, Lígia. Olha só. Ela também é conhecida como a dama da literatura brasileira. Sabia que ela é a maior escritora brasileira viva ainda? Lígia. Graças a Deus. Ela continua escrevendo e escrevendo muito bem para a nossa literatura. É considerada por acadêmicos, críticos e leitores uma das mais importantes e, ó, notáveis escritoras brasileiras do século XX e da história da literatura brasileira. A Lígia é advogada, romancista, contista e suas obras, olha só, temas que ela aborda nas obras. Clássicos, universais. Quais temas são? A morte, o amor, o medo, a loucura, além da fantasia. Que tal você pesquisar mais e ler alguma coisa sobre a Lígia? Você vai gostar. Eu garanto para você que você vai até se identificar com alguns desses textos. Agora vamos relembrar o que aprendemos. Lemos um trecho do conto da Lígia Fagundes Telles e aprendemos um pouco sobre autores e sua importância na literatura brasileira. Também aprendemos sobre a descrição de personagens e outros elementos da narrativa. O que é importante quando a gente fala de elementos da narrativa? Você perceber que, como a gente está trabalhando com um conto, nós temos a estrutura qual? Narrador, personagens, ambiente, espaço, tempo, clímax. Tudo isso da narrativa está aqui. Então é importante você perceber esses elementos da narrativa. Vimos que algumas expressões podem produzir efeitos de sentido específicos, como a comparação por meio da intertextualidade. Lá no comecinho do conto, o que a gente percebeu? Que ele fez uma comparação com a barca dos mortos. Então, usando a palavrinha como? Quando a gente trabalha o conto, a gente sempre tem em mente o quê? Que é uma estrutura narrativa menor que o romance, tá? E ela conserva os elementos da narrativa. Então, alguns autores colocam nos contos bastante descrição. Por que será que põe bastante descrição? Para que você se sinta lá, naquele ambiente, mergulhe na narrativa com ele. A professora vai mostrar para vocês que o conto, ele é envolvente, né? Desde lá os tempos de Machado e de Assis, nos contos do Machado, até que os contos atuais da Lígia Fagundes Teles, nós temos o conto como uma narrativa que ele tem um clímax, ele tem uma questão para você, um conflito para ser resolvido. E isso é bacana de estar lendo um conto. Neste vídeo falamos sobre conto e espero que vocês tenham gostado. Até breve!